tem canal dizendo que o confisco foi na poupança, vamos explicar isso aí mais uma vez, pessoal isso, vamos lá, um o que o Lula tá fazendo é ruim? é, o que o Lula tá fazendo é bandidagem mas ele é bandido e todo mundo sabe então isso é bandidagem já falei pra você que na minha opinião ele tem aquela doença de roubar, né aquela doença que eu esqueço o nome sempre como é que é o nome daquela doença lá que o cara o cara rouba todo o tempo, como é que é o nome da doença? como é que é o nome daquela doença, pessoal? aquela doença que o cara o cara rouba então o que acontece? eu acho, isso aqui sou eu, minha opinião posso tá errado, mas eu acho que o Lula vai num jantar ele rouba copo, rouba garfo rouba faca, rouba lenço ele rouba a porra toda ele bota as coisas tudo na bolsa da Janja, deve levar pra casa aí a Janja chega em casa e fala, porra Lula você roubou copo, mano você não precisa roubar você já tá roubando o povo brasileiro não precisa roubar mais, pelo amor de Deus mas eu acho que o Lula é assim, entendeu? ele tem essa doença de roubar então onde que ele tá, ele tá roubando roubando, rouba lenço, rouba faca rouba garrafa rouba a porra toda rouba a caneta aonde ele tem, ele rouba alguma coisa então é o que eu acho, tá? é o que eu acho posso tá errado mas eu acho que ele faz isso, né? rouba pratinho é... cleptomania isso então ele é um cleptomaníaco então ele deve o cara tá comendo aí bota a faca no bolso tá comendo, bota a colher aí pede outra ele deve roubar a porra toda na mesa então ele é mais ou menos assim então é claro que ele vai roubar mas essa situação no Brasil agora e não é que ele tá roubando dinheiro da sua conta não é verdade não é que ele esteja roubando dinheiro da sua poupança não é verdade Fábio, que dinheiro que ele tá roubando? é dinheiro que são esquecidos cara, aqui nos Estados Unidos e no Brasil também cara, são milhões e milhões e milhões e milhões bilhões esquecidos esse dinheiro esquecido que ninguém sabe de quem é ninguém sabe onde tá essa pessoa esse dinheiro tá ali esquecido esse dinheiro que eles estão tentando roubar não é certo é errado mas não é o seu dinheiro a maioria da gente aqui, meu filho a gente ganha e já gasta tudo antes que terminar o mês já gastou tudo então não tem nem como ele roubar o Lula é tão merda a economia tá tão ruim que se o Lula tentar roubar meu dinheiro na conta ele não chega a tempo porque eu já gastei desculpa Lula, já gastei o meu você não dá pra roubar porque termina no dia 10 no dia 10 já terminou a porra do dinheiro então não tá roubando o seu dinheiro tá roubando o dinheiro de alguém que esqueceu então vamos entender aí pra gente não cair na loucura de que o Lula tá roubando minha poupança não é isso não é isso não é isso não é isso então a gente tem que entender essas coisas tá então vamos lá Fábio tá roubando dinheiro o teu não tá roubando porque primeiro que o seu dinheiro a maioria da gente aqui o dinheiro acaba no dia 10 então não dá nem se você quiser roubar ele consegue nem se você quiser roubar ele consegue então vamos entender isso não está roubando o dinheiro da sua aposentadoria não é isso tá não é isso por favor não é isso é o dinheiro é esquecido que porra é essa? quem é que esquece dinheiro? cara não sei mano eu não sei Fábio, vou tirar meu dinheiro da poupança não faça isso você vai se você for investidor você não deve ter dinheiro na poupança você tem que investir o seu dinheiro exige investimentos melhores mas não vai tirar o dinheiro da sua poupança e botar debaixo do seu colchão não vai fazer essa burrice porque você vai ser roubado Lula não vai tirar o dinheiro da sua poupança essas pessoas que finham botando medo em vocês fazem com que vocês vão perder todo o dinheiro que vocês têm para com essas coisas não tira dinheiro da poupança a não ser que você vai investir esse dinheiro com investidores sérios não dinheiro mágico coisas sérias mas se para botar no bar do colchão da sua casa não faça isso deixa o dinheiro na poupança não vai sumir pelo amor de Deus para com essa loucura pessoal não tira dinheiro da poupança não tinha a Thaís falou que tinha um centavo e tirou ah meu Deus do céu tinha um centavo e tirei só para o Lula Romba é um centavo porque pensa pessoal comigo se nós temos 220 milhões de habitantes no Brasil quantos são adultos? eu não tenho a menor ideia digamos que os adultos no Brasil sejam 160 milhões, só um exemplo 160 milhões, imagina se cada adulto brasileiro esqueceu um real em algum lugar são 160 milhões de reais então é muito dinheiro porque é muita gente, entendeu? aqui, isso aqui é outra burrice, deixa pro Collor guardar pra você, pessoal não tem nada a ver o Collor com hoje na época do Collor, nós não tínhamos leis proibindo o que o Collor fez hoje nós temos leis proibindo, não caiam na armadilha não dê o seu dinheiro que você suou tanto, trabalhou tanto, na mão do seu inimigo, se você tirar o dinheiro da poupança pra levar esse dinheiro pra casa, você está cometendo a maior burrice da história burrice, tá? isso é burrice, você vai perder esse dinheiro, vão roubar esse dinheiro de você você vai ficar quebrado não faça essa burrice deixa o seu dinheiro lá na poupança minha mãe tem dinheiro na poupança você acha que eu vou falar pra minha mãe tirar o dinheiro da poupança? não aqui o que ele fala mas a lei não existe mais Daniela, não entra nessas coisas, Daniela não entra nesse jogo claro que as leis existem Daniela a lei que não existe são leis, por exemplo o que o Alexandre de Moraes faz é contra a oposição tá? é contra a oposição não é uma lei contra a população ele não é maluco entendeu? então ele não vai tirar o seu dinheiro para com isso Daniela para com isso Fábio, morri de medo hoje tenho um dinheirinho na poupança porque meu marido me dá todo mês porquanto estou sem trabalhar quase fui lá e passei na conta corrente é, não entra nessa loucura não, Daniela não entra nisso não, tá? é dinheiro de esquecidos é dinheiro que estão ali ninguém vai tocar na sua poupança não entre nesse jogo não entre nesse jogo, tá? uma coisa que o ditador nunca vai fazer é tocar na poupança de todo mundo porque ele sabe que o brasileiro se tocou na poupança dele aí meu amigo 20 milhões vai para a rua entendeu? aí 20 milhões vai para a rua aí ele cai aí não tem jeito, tá? então não entra nessa, tá? ou vocês têm a escolha ou ouve o que eu estou dizendo para vocês ou dá ouvido esse bando de babaca que fica fazendo vídeo aí para botar medo em vocês a opção é sua depois não chore quando você for roubado com o seu dinheiro dentro de casa tá? depois não chora não chora Fábio, eu tenho uma economia em emergência não vou usar vai ficar lá Deus nos proteja mas pode deixar sem problema nenhum tá? sim, porque na época do Collor não existia esse tipo de lei a época do Collor aquele desgraçado roubou o dinheiro do povo só que agora não tem mais eles fizeram uma lei proibindo exatamente isso tá? não tem como você ser roubado dessa vez agora o Collor todos nós sabemos o que aconteceu com o Collor né? então a gente tem esse medo então é legítimo a gente tem esse medo o problema são youtubers fazer vídeo botando esse medo em você então não entra nisso né? Fábio, eu não confio isso era antes Juracy isso era antes não é mais hoje dona Juracy não tem mais isso gente esse dinheiro é também alguém que pagou exemplo Bolsonaro pagou um milhão e depois ganhou a causa na época das máscaras ele teve como pegar e quem ainda está esperando exatamente querida exatamente isso são muitas coisas a pessoa o ponto que a gente tem que fazer aqui é o seguinte não entre nesse negócio como saber se temos algum dinheiro esquecido dona Maria existem lugares na internet que você vai e você coloca o seu CPF e procura deve ter algum site alguém lembra de um site aí eu tinha esse site outro dia deixa eu procurar aqui deixa eu procurar aqui pra ajudar vocês peraí entrei aqui no bcb.gov.br valores receber quer saber se tem valor a receber consulte valores a receber então você vai nesse site que é bcb.gov.br e aí vai aparecer eu não tenho porra nenhuma a receber porque se eu tivesse já teria recebido então você aperta aqui você aperta aqui aí você bota o seu CPF você bota a sua data de nascimento ou falecimento se você tem algum familiar que morreu e você faz a pesquisa tá não sei se saiu aí não sei se saiu não sei se vocês viram e aqui quer solicitar o valor ou consultar o protocolo de solicitação aí você tem que solicitar o dinheiro né acessa o sistema com sua conta nível prato aqui ó o que é o sistema de valores a receber SVR é um serviço do Banco Central no qual você pode consultar se você sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco o consórcio ou outra instituição e caso tenha saber como solicitar o valor então tá aqui tá bom tá aqui eu vou botar o link aqui pra vocês depois da live entrarem e todos vocês deveriam procurar nem se for um centavo tira pra esse bandido não pegar nem se for um centavo tira pra esse bandido não pegar entendeu vou mandar o link pra vocês aí botei o link no chat aí pessoal entendeu botei o link no chat Fábio o povo precisa ter cuidado com pessoas pegando nossos dados e depois dar o calote em alguém exatamente muito cuidado muito cuidado muito cuidado pra não levar um calote por exemplo nesse momento pessoal aqui não sósia não existe sósia tá pessoal não existe sósia é coisa de maluco vamos lá pessoal o que acontece nesse momento onde você vai ter muita pressão de que Lula vai roubar seu dinheiro vai aparecer vários anjinhos querendo te ajudar dona Maria a senhora ouviu dizer dona Maria que o Lula vai roubar o dinheiro da senhora ouviu dona Maria eu tenho uma solução pra guardar seu dinheiro dona Maria a senhora manda o dinheiro pra mim porque eu vou proteger o dinheiro da senhora pessoal não seja burro tá esse momento vai aparecer um monte de anjinho anjinho do capeta querendo ajudar vocês não caiam na burrice de dar o dinheiro pra essas pessoas que vão dizer que vão proteger o seu dinheiro não caia na burrice se o seu dinheiro tá na poupança e você não é uma pessoa que realmente investe deixe na poupança não tire e dê pro seu João que apareceu um janjinho ai Fábio um senhor tão bonzinho chegou na minha casa e disse que vai me ajudar que ele tá sabendo que Lula vai roubar nosso dinheiro ele falou pra dar o dinheiro todo pra ele que ele vai ajudar a gente não seja burro tá não seja burro nós brasileiros temos muito essa é gostamos muitas pessoas temos muita pena e a gente cai nessas armadilhas então não entra nessas lábias agora vai começar a acontecer isso direto no Brasil o golpe vai vir de muito vai vir de muito vai vir um monte de golpe aí um monte de golpe se você não tiver aqui depois a gente vai colocar no a gente vai colocar no nos grupos de WhatsApp todos os grupos pra você poder entrar tá vamos lá alguma outra pergunta Fábio para sacar esse dinheiro que precisa pagar eu não saberia dizer porque eu nunca saquei nada mas como eu mostrei pra senhora ali no site o que parece aqui que eu nunca fiz é o seguinte primeiro a gente vai aqui e bota o nosso CPF o nosso nome tudo direitinho aí procura se tiver um valor aí você tem que entrar aqui pra acessar o sistema de valores para receber aí você tem que protocolar pra receber aquele valor tá bom então é mais ou menos assim e você conseguirá fazer isso tá sobre a poupança me referi ao descuido de soltar as notícias sem checar porque sei que a poupança ainda não foi envolvida nessa sacanagem sim eu entendi o que você falou realmente a poupança ela não foi envolvida em nada tá então não não se preocupe com seu dinheiro na poupança durma em paz pessoal entenda é mil vezes mais perigoso ter o dinheiro em sua casa do que ter o dinheiro na poupança tá nós a pessoa fala assim mas Fábio tem que ensinar as pessoas a investir a maioria das pessoas que tem dinheiro da poupança são pessoas mais velhas que não sabem investir dinheiro se você tira esse dinheiro e você coloca em casa você tá arriscando a perder esse dinheiro não faça isso tá não faça isso é e não paga nada tá pessoal ó não paga eu fiz hoje pra resgatar meu um centavo aí você coloca teu pix e doze dia úteis aí ó parabéns isso mesmo nem um centavo pra aquele vagabundo parabéns todos nós temos que entrar e pegar nem que seja um centavo pega porque o vagabundo não pegue nosso dinheiro tá isso mesmo na época do colo ninguém apostava no que aconteceu ô Delusca na época do colo é completamente diferente de agora Delusca você torce pro lado errado Delusca você como se está torcendo pro Lula roubar o dinheiro das pessoas querida não tem nada que ver rapaz como que é difícil explicar uma coisa tão simples pra vocês vamos lá antes do colo não existia nenhuma lei que proibisse acontecer o que aconteceu depois do colo foram feitas as leis específicas proibindo acontecer o que aconteceu caraca mano quão difícil é pra vocês entenderem a coisa mais simples do mundo como é que pode é demais mano é demais é demais é demais as pessoas não querem não adianta o cara não quer as pessoas não querem aí a pessoa fala assim concordo mas desde quando eles respeitam as leis cara meu Deus do céu vocês tem que entender que o Brasil ainda não é uma Venezuela por que o Brasil ainda não é Venezuela porque no Brasil eles respeitam certas leis e desrespeitam certas leis eles não são burros para desrespeitar uma lei que fará toda a população contra eles entendeu então se você não entendeu então você não está entendendo nada do que está acontecendo no Brasil você não está entendendo nada o que está acontecendo no Brasil é uma ditadura a oposição não é uma ditadura a todos se ele entrar e roubar o dinheiro das pessoas ele levantaria o Brasil inteiro contra eles porque o cara já até ferrou todo mundo no X e ninguém levantou mas se pegar o dinheiro do povo aí meu amigo até defunto levanta então ele não é maluco vocês tem que entender isso e quando o ditador usa da sua ditadoria ele tenta usar para enganar as pessoas algo que está na Constituição que não existe no caso está explícito que o governo não tem autoridade para isso não tem como é impossível o governo tirar o seu dinheiro dessa forma tá é impossível mas eu já falei que eu tinha que falar se você não quer acreditar vai lá tira o seu dinheiro seja roubado e depois chora quando roubarem todo o seu dinheiro chora chora aí porque cansei Fábio a gente tem trauma no plano Collor nossas vidas foram atrasadas querida eu estava no Brasil eu estava no Brasil tá eu estava no Brasil eu sei exatamente o que eu estou falando para vocês é a verdade não importa o que o Collor fez o Lula não pode fazer o que o Collor fez é impossível que o Lula faça o que o Collor fez é só isso que vocês tem que entender e pronto eu estava na época do Collor eu sei o que o Collor fez então não é uma coisa que eu estou falando aqui de outra coisa Fábio por que você acha que os políticos conseguem enganar o povo brasileiro por esse motivo que você já disse broda é engraçado tu está nos Estados Unidos e tem informações e conhece as leis mas o problema o seu canal do Braga é que as pessoas sabem que para você crescer o youtuber a melhor coisa é enganar todo mundo se você engana você mente você fala o que as pessoas querem o seu canal cresce quer ter um canal grande iluda as pessoas entendeu o Fábio não faz isso por exemplo eu estou falando para as pessoas que o impeachment do Alexandre Moraes a possibilidade é que vai acontecer em 2027 ninguém quer ouvir isso ninguém quer ouvir o cara falando uma coisa dessa todo mundo quer ouvir que vai ser semana que vem esse que é o problema mas cada um faz o que quiser eu já falei para vocês o que é verdade já mostrei para vocês seu José meu querido sumido rapaz tem um tempão que eu não vejo o senhor aí tem um tempão que eu não vejo o senhor aí Fábio os brasileiros infelizmente se tornaram analfabetos e ninguém considerar fazê-los entender o perigo que enfrentamos infelizmente a desgraça da televisão arruinou o povo é é o que eu estou falando né é o que eu estou falando Fábio obrigado como sempre se preocupar com seus seguidores sobretudo na vida é a minha preocupação é com os inscritos é a coisa vai acreditar no que eu estou falando beleza não tire o seu dinheiro lá e faça isso né tudo tá bom galera Deus abençoe todos vocês tem um dia maravilhoso pessoal vou fazer uma live agora pro pessoal da trincheira tá se você não está na trincheira e você quiser entrar na trincheira entra aí eu sei que talvez não estejam todos ao vivo agora mas quem tiver eu vou fazer a live a gente vai entrar em 5 minutos na trincheira pra você Fábio Fábio eu não sei onde está a trincheira pessoal aqui no nosso comentário lá em cima tá a trincheira tá vendo ali no comentário aqui do lado a trincheira tá ali no comentário tá vendo ali ali ó a trincheira tá ali onde estão os comentários não sei onde está o comentário o comentário tá ali no comentário ali em cima tá a trincheira e também na descrição tá a trincheira se você quiser entrar entra lá a gente vai falar do sistema agora rapidinho porque eu já tardei muito essa live aqui vai ser uns 25 minutos ali de live tá bom com o pessoal da trincheira então Deus abençoe a todos aí tenha um dia maravilhoso vejo vocês daqui a 5 minutinhos lá na trincheira tchau tchau galera um abraço